E aí galera, Insider aqui, e esse é o novo adaptador competitivo da loja Visual Controles com função Turbo, pra você conseguir ainda mais kills e mais vitórias. Os links estão aqui embaixo na descrição e você também pode utilizar o meu cupom INSIDEROFICIAL na loja da Visual Controles. Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, a gente tá começando aqui a semana e novidades vindo pela frente. Bom, primeiro de tudo, na loja de itens de ontem, a Epic Games trouxe um item muito antigo, praticamente raro, fazia quase dois anos, ou mais de dois anos que a Epic Games não trazia novamente pra loja, a mochila Cleopatina. Essa mochila aqui faz muito tempo que não teve o seu retorno na loja do jogo, e ontem ela apareceu. Quem sabe a gente vai receber as outras mochilas de Animais de Estimação aí nos próximos dias. E um detalhe legal é que todas as mochilas animadas têm reações específicas conforme você joga. Por exemplo, no caso dessa mochila da Cleopatina, quando você elimina um oponente, ela dá uma voltinha na cadeira e se esfrega na ponta dela. Bom, além disso também, um novo bug vem acontecendo com os pneus off-road, esse novo item liberado pra gente aí na última atualização. Alguns jogadores, quando arremessam esse pneu em direção a um veículo, pra que ele seja equipado com os pneus, na verdade, ele simplesmente joga o veículo pra cima. Os pneus ficam embaixo dele, empilhados, e o veículo fica quicando sem parar. Basicamente, esse é um bug não muito sério, mas é um bug acontecendo com esse novo item. Talvez a Epic Games não chegue a remover o item, afinal é um bug simples, mas fica aí uma dica. Quando você for arremessar esses pneus em direção ao seu veículo, arremesse de perto, porque de perto tem menos chance desse erro acontecer com você. E relacionado aos veículos também, o perfil oficial da Epic Games, o Fortnite Status, publicou uma quest bem legal no Twitter, perguntando quais carros vocês preferem utilizar os novos pneus off-road. E a maioria dos jogadores, de 37 mil votos, escolheu o carro mais esportivo, o Splash. E um detalhe, caso você veja um caminhão vindo em sua direção utilizando os novos pneus, a única coisa que você precisa fazer pra evitar ser atropelado por ele, considerando que ele esteja andando numa direção reta, é se abaixar. Se você fica abaixado entre as quatro rodas do caminhão, quando ele tá vindo de frente pra você, você simplesmente fica vivo, porque a altura do caminhão não te dá nenhum tipo de dano. Então se por acaso em alguma partida um caminhão estiver vindo até você e você não tem tempo de sair, tente se abaixar. Se você der sorte, você fica exatamente no espaço em que ele pode passar por cima de você sem te dar qualquer tipo de dano. Sobre uma nova atualização, possivelmente a gente vai estar recebendo uma nova atualização na terça-feira que vem, dia 27 de abril, por dois motivos muito simples. O primeiro de todos, a gente tem que receber uma nova parte das tarefas do Pináculo, pelo que parece, a terceira ou última parte, que é a de Onesi, o primeiro. E depois, a gente também vai estar recebendo, daqui a oito dias, terça-feira, dia 27, as recompensas do Neymar Jr., que ainda não estão nos arquivos do jogo. Essa daí é uma das maiores surpresas que a Epic Games está guardando pra esse passe de batalha, pelo que parece, afinal, nenhum vazamento sequer aconteceu relacionado a isso. Então, daqui a oito dias, a gente vai estar recebendo aí o equivalente à skin secreta dessa temporada, junto também com os desafios da semana 7, na quinta-feira da semana do dia 27, e o possível retorno das moedas de XP. Falando em XP, um detalhe que está sendo observado aí por alguns jogadores. Vocês devem se lembrar que no início do modo Equipe Tumulto, era uma coisa bastante divertida. Todos os jogadores, pelo menos grande parte dos jogadores, ficavam até o final da partida. Porém, agora, quando você entra em uma partida do Equipe Tumulto, no final das partidas, quando a partida está muito boa, tem no máximo 15, 20 pessoas na sala. E isso daí quando a partida está realmente muito boa, porque, em geral, em todos os modos Equipe Tumulto, no final da partida vai ter ali oito caras contra dez, ou vice-versa. E isso tem uma explicação muito simples e bem interessante. Segundo o usuário, o MaxSucks, lá no Reddit, ele comenta que o modo Equipe Tumulto parece estar parado assim por um motivo muito simples. Basicamente, no modo Equipe Tumulto, você consegue muito mais experiência por fazer loot do que por conseguir eliminações. Ou seja, o que os jogadores fazem? Entram no modo Equipe Tumulto, nos primeiros momentos ali, antes do primeiro ou segundo ciclo de tempestade, eles fazem o máximo de loot que eles conseguem, abrindo baús, caixas de munição, e completando outros desafios simples do passe de batalha, desafios de arios cinzas, por exemplo. E depois disso, eles simplesmente saem da partida. E assim, esses jogadores conseguem a maior quantidade de experiência possível para desbloquear os estilos extras do passe de batalha, sem precisar jogar até o final da partida. E quem quer jogar uma partida inteira no modo Equipe Tumulto, acaba tendo aquele jogo chato e parado, como realmente está sendo aí há muito tempo atrás no jogo. E segundo o comentário desse jogador, uma coisa simples que a Epic Games poderia fazer para corrigir isso é ou dar mais pontos por eliminação no Equipe Tumulto, pontos de XP no caso, afinal compensa mais você lutear do que matar no modo Equipe Tumulto, ou simplesmente diminuir o nível necessário para você liberar os estilos extras do passe de batalha. Por exemplo, você não precisaria chegar até o nível 215 do passe de batalha, quem sabe até 150 skins mais rara. Isso daí faria com que os jogadores não se preocupassem tanto com pontos de experiência e pudessem jogar uma partida inteira do Equipe Tumulto, sem precisar somente formar experiência e sair, deixando o modo parado e chato. E bom, uma coisa eu não posso negar, eu mesmo já fiz isso várias vezes de entrar no modo Equipe Tumulto, até passei aqui como dica para vocês, né? Entra no modo Equipe Tumulto, faz o máximo de loot que você consegue e então sai dele. E é exatamente isso que deixa o modo Equipe Tumulto meio paradão assim. Mas de qualquer forma, esse usuário aí tem razão agora, se a Epic Games vai diminuir o nível necessário para desbloquear estilos extras do passe de batalha, eu acho altamente improvável. Da mesma forma que eu gosto do modo Equipe Tumulto, mas eu reconheço, ele realmente está muito chato e muito parado ultimamente. Ultimamente não, né? Desde muito tempo ele já vem ficando assim bem chatinho. Bom, outro detalhe que também deve estar acontecendo com a próxima atualização. Além do Arco Desempuxador poder estar chegando para a gente amanhã pela manhã, algumas mudanças no mapa devem estar acontecendo. Na semana passada, desde a penúltima atualização até a semana passada, a gente recebeu mudanças no mapa, no Litoral Límpido, Via do Varejo, Cidade da Cordilheira e também no Parque Agradável. Esses locais relacionados aí às áreas primais, que pelo que parece, tem uma energia saindo das torres de impulso e modificando esses locais. Agora, um detalhe interessante é que conforme essas mudanças acontecem, em todas as barreiras existe um telescópio, observando a direção, geralmente, da torre de impulso. O único telescópio que não está direcionado para essa torre é esse daqui do Litoral Límpido, que ele está mirando para a direção ali da estrada. Mas todos os outros miram em direção à torre de impulso. Agora, será que o que está acontecendo é que esses locais sendo modificados estão se preparando para uma batalha com as Guardiãs do Pináculo? Ou são as próprias Guardiãs do Pináculo aumentando seu território em direção àquelas áreas? Se bem que, considerando esse telescópio mirando em direção às torres, pelo que parece, eles estão evitando o ataque das Guardas do Pináculo. Bom, independente do motivo, a gente deve estar descobrindo em breve o que vai acontecer, afinal, mudanças no mapa vão estar chegando relacionadas a isso também. Bom, e agora comentando a respeito dos códigos de resgate dos quadrinhos do Batman e como você pode fazer esse resgate. Afinal, se você fez a compra do primeiro volume, assim como eu, você já deve estar vendo aqui no seu status, desde o dia 14, que a primeira revista, o volume 1 do Batman 1.0, já está em separação e manuseio. Ou seja, logo, a Panini deve fazer o envio para as nossas casas. Eu, por exemplo, comprei essa revista aí para ser enviada para o meu endereço por Sedex, para eu receber o mais rápido possível. E quando a minha revista chegar, assim como a de vocês também, o que vocês precisam fazer? Vamos até o site fortnite.com.br É o mesmo link que está aqui embaixo na descrição e o mesmo link que a Epic Games informa no blog oficial deles lá relacionado à chegada das revistas do Batman 1.0. Você vai até essa página aqui, logado na sua conta, e então você simplesmente vai inserir um código de resgate. O mesmo código que vai vir junto com a sua revista do Batman 1.0. O código possivelmente vai ser alfanumérico, letras e números separadas aí por traços, e você vai colocar esse código exatamente nesse campo. Então você faz o resgate dele e pronto, você já resgatou a sua primeira skin. E um detalhe a respeito das skins, tá? A Epic Games já avisou. Por exemplo, a primeira skin, Darlequina Renascida, a gente vai receber junto com o primeiro volume da revista, e então na loja de itens do jogo, a mesma skin vai aparecer, porém em junho de 2021. E a Epic Games já dá o seguinte aviso. Todos os outros itens cosméticos do Batman Fortnite 1.0 estarão disponíveis na loja de itens no mesmo dia dos quadrinhos. Ou seja, pelo que dá a entender, sempre que um novo volume do quadrinho for lançado, no mesmo dia à noite, 9 horas da noite, aquele item que você pode resgatar dentro do jogo também vai estar disponível pra venda na loja de itens do jogo. Mas lembrem-se, não se iludam, tá bom? Porque vale muito mais a pena você pagar R$ 9,90 pela revista, e mais o código do que você pagar mais de R$ 1.000 V-Bucks pra então comprar a skin ou o set dela na loja de itens do jogo. E isso mesmo que a skin custe R$ 800 V-Bucks, você teria que pagar R$ 25,00 por R$ 1.000 V-Bucks, e ainda assim seria mais caro do que você comprar a revista do Batman, tá? Lembrando, ela não vai ser vendida em todas as bancas de jornal, mas, pelo que parece, somente pelo site e em algumas livrarias. Bom, essas daí são as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Usa também o meu código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, e assim você dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!